E aí, Danfuck SP, só tá mais um Mandelão Sem fofo, sem fofo, sem fofo, sem fofo, sem fofoca Sem gutiarra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu só quero te comer Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Aê, Didi, Gonçalves das vezes, tá brilhando as favelas mesmo, hein, cachorro Jota piranha, chegou seu momento, é de putaria que tu gosta Bota a boca no peru, depois tu toma no puto Bota a boca no peru, depois tu toma na chota Toma na chota, no puto toma no puto e depois na chota Toma na chota Toma na chota Cé fofo, cé fofo, cé fofo, cé fofo, sem fofoca Sem gutiarra, sem caô, sem mimimi Aê, Didi é magrão, caralho Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer Eu só quero te comer Eu só quero te iludir Aê, Didi, Gonçalves das vezes, tá brilhando as favelas mesmo, hein, cachorro Jota piranha, chegou seu momento, é de putaria que tu gosta Bota a boca no peru, depois tu toma no puto Bota a boca na piroca, depois tu toma na chota Toma na chota No puto, toma no puto e depois na chota Toma 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 na chota